Música 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 E a minha alma, eu não estou mais com o que eu sou Taino e eu sou de abel Taino e eu sou de abel Como é que eu sou de abel E aí, aí, aí Como é que eu sou de abel E aí, 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 aí Como é que eu sou de abel O que é o que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal